Olaço 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 olação o o o o o o o o Eita, vai aqui, Victor. Bebe um, Felipe. É o Barça. Encolem. Eita! Obrigada, obrigada. 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 É muito fácil, só que agora é perto de gol pra porra, velho. Tá pior que eu, velho. Bola batendo. Bola batendo, a gente vai se batendo no colchão. Você mandou esse palmozinho. Que porra! Baixa, amigo. Oente tá jogando? Não, não dá, não dá. 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 Ia falar que a gente vai pra casa? Eu agarrei bem pra puta, não. Tá pra puta. Não, não dá. Não dá, não dá. Não, não dá. Isso, a bala passou de baixo. As pernas chutou que ele é atrasado, velho. Tava agarrando bem pra foto, moleque. Ele veio, ele não... Ele tá com o pernilinho na foto. Ninguém gosta aí, Ninho. Três de vez, assim, atrás da outra. Esse homem tá atrasado. É falso. Ninguém. Eu segurei o cara. Mateu, mateu, segura, 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 segura. Não, olha aí. Fala, segura a putaria pra não ficar prolongando. Marcou, marcou. Fala, administra aí, tá? Não, velho. É, pô, porque marcou, marcou pra não... O segundo do gol agora, aqui, ó. Eu fui na marcação de Vitor aqui, mais aberto. Não sei se esse cara ali, ele fez três bolas ali. É lindo, cara. Ele pegou e invadiu. Não, olha o moleque. Eu tô marcando a bola. O terceiro, pra falar a verdade. É, desbota. Ah, velho. Não, cara. 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 Eu vou dizer que descarregou. Pronto. Ai! Gente, rapaz. É, pra mim dar cartão. O leite tava falando demais. Magra? Tem que dar cartão a leite. O leite fala demais. Pelo menos os pais que eu consigo dar. O que é, velho? Marcou, marcou. Independente se você concorda ou não. Eita, porra! Eu passei no meio de dois ali, você ficou sozinho. O Prínio. Em vez de tocar, você cagou todo ali. Eu tava desequilibrado ali, rapaz. Eu tô aqui pra bater nele. Vocês contei. Tava caindo. O cara mais bonito do Baba. Esse aqui é o cara estrangeiro. Abraça ele. Paraíba. Que é o pai de família. Ave Maria, que sexy. Que família louca essa, hein? A ruta. Com um pai desse, imagina a mãe. Rapaz, que era o Matheus, chutava forte pra porra. É dois pais, pô. Cadê o meu pai, que é moleque. Pô, em cima a esquerda ou o pato aí, dois pais. É nem o pai, porque um... Pulaço, pulaço, pula. É por isso, meio pai, porque é o tempo eu não se entendo. Não, 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 não. Não, não, não. Filipe, Filipe, Filipe. A inversa, você não foi lá, rapaz. Foi pro fora. Foi pro fora, peraí, peraí. Ele falou. Ele falou. Foi pro fora. Ali, ó. E ali tá perto, ali, ó. A galera que não bota a renda. Jubileu, jubileu. Jubileu. Meu, coé seu. Pra ver, ele é tudo gay, meu filho. Pra baixar esse gol aí, tem que ter um mapa, velho. Não. Ó, quase gol. Rapaz, Henrique tem uma cara de som da porra. A bola me procurando. Onde eu quero ver, bota a renda. Ó, a senhora é bacalha de Henrique, dá uma coragem da vó, né, velho. É. De dormir. É Henrique o nome dele, não? Ele tá com o colete de Henrique. Conhore, velho. Eu tô esperando aqui, você não quer resina. Você tá achando que o nome dele é Henrique mesmo? É, pô. O colete tá emprestado. Henrique é o outro, vai. Eu lembrei agora, o branquinho. Gostoso. Gostoso não, só o pinhão. Não, eu falei. Gostoso não, só o pinhão gostoso aqui, só o cor. Eu tô testando. Eu tô tudo pra que eu coro a cansa pra jogar com os meninos lá da rua, velho. Os meninos lá da rua vai cansar e coro a mão. Isso, velho. Porra. No tempo que ninguém comia vidro, ninguém jogava, vidro jogava com mais vontade. Você quer saber como a provisão entra no cara? É assim que a provisão entra no cara. Não é essa daqui, não. Cabelo. E não quer sair. Tá filmando barba ou tá filmando a resenha? A resenha é mais importante. Eu não quero filmar, não, velho. Eu vou dizer que a câmera descarregou, eu vou desligar. Não, tá. Não, tá.